Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra os detalhes do UFC 215 com brasileiros nas lutas principais. No esporte paralímpico, o Brasil mandou muito bem no aberto de tênis de mesa disputado na República Tcheca. A Copa dos Campeões de Vôlei Feminino teve Brasil no pódio. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu mais uma, mas tem sorte de campeão e o principal concorrente também perdeu na rodada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Atletas no Ar. A sua resenha esportiva de toda semana. E começamos esta edição com mais um Boletim dos Atletas de Cristo sobre as atividades da missão. Hoje quem traz as informações é nosso amigo Lovian Henrique. Olá telespectadores do nosso programa Atletas no Ar. Este mais um Boletim. E nele convido você para o nosso 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que ocorrerá de 8 a 10 de dezembro em Curitiba. Sim, de 8 a 10 de dezembro em Curitiba. As inscrições já estão abertas em nosso site www.atletasdecristo.org. E também a nossa loja virtual, onde você adquire os produtos da Missão Atletas de Cristo. Acesse lojavirtual.atletasdecristo.org. No Congresso, te espero lá. Mais um brasileiro está garantido na elite do surf mundial em 2018. Além de Jesse Mendes, o WCT vai contar com Iago Dora. O surfista de Florianópolis sagrou-se campeão do QS6000 dos Açores, realizado na Praia de Santa Bárbara, na Ilha de São Miguel, em Portugal. Na final, Iago Dora encarou o cearense Miguel Rodrigues, vencendo por 13,50 a 12,27. A campanha de Iago em Portugal foi bastante sólida e contou ainda com um crescimento de rendimento nas fases finais. Além do título, o catarinense comemorou um salto no ranking da divisão de acesso suficiente para lhe garantir presença na elite do circuito mundial em 2018. Com o triunfo, Iago passou a somar 19.610 pontos na classificação, pulando da sexta colocação para a vice-liderança. Ele está atrás apenas do também brasileiro Jesse Mendes, único até então a ter a vaga na divisão principal na próxima temporada garantida. Este foi o segundo título do catarinense na temporada. Em maio deste ano, Iago chamou a atenção de todos durante a etapa brasileira no circuito mundial de surf, onde eliminou os campeões mundiais John John Florence, Gabriel Medina e Mick Fennin. É, só brasileiro aí brilhando nas águas internacionais. E ainda nas águas, o Brasil encerrou com chave de ouro a participação no campeonato mundial de surf e paddleboard, organizado pela Associação Internacional de Surf na Dinamarca. Luiz Diniz se tornou campeão mundial da categoria de Sump Wave. O brasileiro do Guarujá venceu na final o australiano Harry Markle, o francês Beno Carpetier e o havaiano Mofreitas. Em uma decisão marcada pelo equilíbrio, Luiz Diniz foi recompensado com as notas 6.77 e 5.70, para somar um total de 12.47 pontos, contra 11.17 de Harry, 9.47 de Beno e 8.88 de Freitas. A final foi disputada em ondas geladas de até meio metro. Muito feliz por isso aí, tenho muito o que falar. É bem importante, né? Um título mundial não é qualquer dia que você conquista. E tive a honra de poder vir representar meu país aqui. Pela primeira vez, a categoria estará presente nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, no Peru. A entidade também regulará o surf em parceria com o Comitê Olímpico Internacional na Olimpíada de Tóquio em 2020. No ano que vem, o Mundial será em Búzios, região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Liga Americana de Basquete inaugurou no Rio de Janeiro o Núcleo Júnior NBA, no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. A iniciativa faz parte do projeto Maré que Transforma. O Núcleo Júnior NBA alia educação e esporte para jovens da região em parceria com empresas privadas, instituições como a Vila Olímpica da Comunidade, além do apoio da Fundação Futebol Clube Barcelona e o Fundo Japonês para o Desenvolvimento. O Polo da Maré faz parte da plataforma global da Liga e tem como objetivo promover o desenvolvimento sócio-esportivo da região, que tem mais de 130 mil moradores. O Núcleo Júnior da NBA da Maré já conta com 200 jovens e crianças inscritos, de 10 a 19 anos, com aulas gratuitas. Uma das ideias é agregar menores que estão fora da escola como forma de reintegrá-los ao sistema por meio do esporte. Para o projeto, a NBA recuperou duas quadras com pinturas e marcações novas, instalação de dois pares de tabelas e entrega de material esportivo, como bolas, colete, uniformes e equipamentos para alunos e instrutores. A plataforma júnior da NBA está em mais de 30 países, como Espanha, Itália, Vietnã, Filipinas, África do Sul e México, entre outros. Em 2016, o programa atingiu mais de 6 milhões e meio de jovens atletas ao redor do mundo. A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a medalha de prata na Copa dos Campeões, disputada em Nagoya, no Japão. Sem chances de título, o Brasil entrou em quadra disposto a voltar para casa com o segundo lugar. E conseguiu. As meninas brazucas venceram os Estados Unidos por 3-7 a 0, parciais 25-20, 25-23 e 25-19, em 1 hora e 24 minutos de jogo. Uma bela vitória, coroando assim um ano marcado pelas conquistas do Grand Prix Sul-Americano e o Vôlei Masters. O Brasil entrou em quadra impondo o ritmo de jogo. A oposta, Tandara, fez a diferença no serviço e desequilibrou a partida no primeiro set. Com o bloqueio e recepção funcionando bem, precisaram apenas administrar o marcador para fechar a primeira parcial. O segundo set começou novamente com o domínio das brasileiras. O time dos Estados Unidos seguiu na cola e também, explorando a rede, encostou no placar. O jogo seguiu bastante equilibrado e as americanas conseguiram a virada. O Brasil não se entregou e fechou o segundo set na frente. As americanas voltaram para o terceiro set mais atentas e se aproveitaram de alguns erros da seleção brasileira. Os Estados Unidos conquistaram uma certa vantagem, porém as meninas do Brasil correram atrás do placar e conseguiram abrir uma diferença, encerrando a partida com vitória. Vamos fazer uma pausa. Na volta tem esporte paralímpico. E também os brasileiros que brilharam no UFC 215 e no Canadá. A gente mostra tudinho daqui a pouco. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Agora falando de tênis de mesa paralímpico, porque o Brasil conquistou duas medalhas no aberto da República Tcheca no torneio individual. O Helder Naf, de agasalho verde aí na foto, ficou com ouro na classe 3. Claudio Miro Segato, de vermelho na foto, ficou com bronze na classe 5. Além dos nossos medalhistas, a delegação brasileira também levou para a competição Claudio Massad na classe 10. Mas ele não conseguiu passar da primeira fase. O brasileiro Andrew Parsons foi eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Parsons foi eleito na primeira rodada da votação realizada durante a Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ele atingiu a maioria absoluta, exigida de 82 votos, com um total de 84. Com isso, substitui o britânico Philip Craven, que dirigiu a entidade nos últimos 16 anos. Antes desta eleição, Andrew Parsons ocupou o cargo de vice-presidente do Comitê Internacional. E até maio deste ano, era o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, cargo que ocupava desde 2009. O cargo de vice-presidente do IPC ficará com o ex-nadador paralímpico neozelandês Duany Cale. O novo presidente foi eleito em votação secreta por integrantes de comitês nacionais, federações e organizações internacionais. E também organizações regionais para pessoas com deficiência. Uma das consequências da mudança de liderança no IPC será na próxima semana, em Lima, no Peru, onde se reunirá a sessão do COI. Nenhum representante do Comitê Paralímpico participará da eleição das sedes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 e 2028. Agora, Parsons provavelmente será admitido no COI. Mas a inclusão não é automática. Deve ser proposta pela executiva e submetida à votação em uma assembleia posterior. O final de semana teve UFC 215 no Canadá. O brasileiro Rafael dos Anjos atropelou Neil Magny com uma finalização no primeiro round. E agora só tem um pensamento em mente. O cinturão da categoria dos meio-médios. E na luta principal da noite, a leoa brasileira Amanda Nunes manteve o cinturão dos galos após batalha contra Valentina Tchavichanko. Defendendo pela segunda vez o cinturão, Amanda Nunes conseguiu manter o ritmo de luta por cinco rounds, com muito estudo e paciência. Ao final, a brasileira foi decretada vencedora na decisão dividida dos juízes. E continua no topo da divisão peso-galo feminino do UFC. Ao final da luta, a leoa falou da estratégia usada para o confronto. Eu sabia tudo o que a Valentina iria trazer hoje à noite. E eu fui na academia toda semana e quis ter certeza que estava afiada em todas as áreas. Eu sabia que no final do round, ela que ficaria cansada. Não eu. E eu decidi com os meus treinadores que no final do round, eu deveria derrubá-la. Ela sabia que ela estaria cansada. E eu sabia que eu iria derrubá-la. E aconteceu isso hoje à noite. A luta polêmica, dura e acirrada não ficou dividida só entre juízes. Muitos especialistas apontaram Tchavichanko como a vencedora. Claramente inconformada com o resultado, a lutadora do Kirguistão não escondeu seu desapontamento pela derrota. Eu realmente não entendo por que a vitória foi para ela. Por duas quedas, por todos os cinco rounds, e ela não me acertou nenhuma vez. Nenhum soco, nada significativo. Olha o rosto dela. O nariz dela está machucado. O nariz dela está vermelho por causa dos meus socos. E por que ela ganhou? Realmente, eu não entendo. Na coluta principal da noite, o brasileiro Rafael dos Anjos conquistou sua segunda vitória seguida na categoria dos meio-médios. Após subir dos leves, onde já foi campeão, o brasileiro passou por cima de Neil Magny, com uma vitória avassaladora. Uma finalização com o belo Katagatame, ainda no primeiro round. Os Anjos agora querem disputar o cinturão da categoria. Eu quero dar toda a honra e glória ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por me tornar forte. E vir aqui mostrar do que sou capaz. Eu não estou chegando para disputar aquele cinturão, Joe. Eu tenho treinado duro. Eu sou um ex-campeão peso leve. E estou chegando para disputar o cinturão do meio-médio. Lutão, esse aí do nosso querido Rafael dos Anjos. E a ousadia de Conor McGregor já está fazendo escola. E a próxima lutadora de MMA, que pode se aventurar no boxe profissional, é a brasileira Cris Ciborgue, que recebeu da Comissão Atlética da Califórnia a licença para disputar a modalidade. Nossa campeã peso-pena do UFC começou nas lutas mistas saindo do Muay Thai e se tornou uma das atletas mais perigosas quando o assunto é trocação. Em julho, durante sua preparação para a luta pelo título, Ciborgue afiou ainda mais seus golpes da nobre arte, treinando com a bicampeã olímpica de boxe, Clareza Shields. A curitibana está tão empolgada que conseguiu na Comissão Atlética da Califórnia uma licença para lutar boxe. É um indício de que a lutadora pretende seguir os passos de Conor McGregor e se aventurar no boxe profissional. Segundo o site MMA Fighting, Cris Ciborgue estaria se preparando para lutar nos pesos médios juniores de boxe feminino, até 69 quilos e 800 gramas. A publicação diz ainda que Ciborgue teria recebido uma identificação federal de boxe da CSAC. O contrato da brasileira com o UFC se encerra em outubro, mas por ser campeã peso-pena, há uma janela de um ano para negociações. Aos 32 anos, Cris Ciborgue perdeu apenas uma vez em sua carreira, justamente a luta de estreia. Depois disso, nunca mais teve um revés. Acumula 18 vitórias na carreira, além de uma luta sem resultado. Com essa trajetória, Cris é considerada a atleta de MMA mais dominante da história desse esporte. O medalhista olímpico Bruno Prada conquistou no domingo o inédito título do Campeonato Norte-Americano da classe Star em Massachusetts, nos Estados Unidos. Prada teve duas vitórias em sete regatas e comemorou o título ao lado do cubano naturalizado americano Alge Dias, com quem já havia sido campeão mundial em 2016. Bruno e Alge mantiveram a regularidade nos quatro dias de regatas e descartaram um 12º lugar com um pior colocação. Eles somaram 20 pontos perdidos para conquistar o ouro. Aqui no Brasil, Lars Grael e Samuel Gonçalves faturaram também no domingo o campeonato do 7º distrito da classe Star, organizado pelo Iate Clube do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma pausa e na volta, meu amigo, tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu de novo e mais uma vez o Grêmio desperdiçou a chance de encostar no líder. É logo depois do intervalo. Atletas no ar de volta e agora, meu amigo, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Meu amigo, o líder da competição está dando muito mole lá na frente. Mesmo assim, o Corinthians tem o que o torcedor chama de sorte de campeão. Explica aí, Webberto, para a gente. Olha, aqui, apesar de o Timão ter perdido três partidas das últimas quatro, as equipes que estão ali na disputa também não conseguem encostar muito. No sábado, por exemplo, o Grêmio perdeu a chance de diminuir a vantagem para o líder para apenas quatro pontos. Mérito para o Vasco, que venceu o Tricolor na estreia de Zé Ricardo. O pesadelo do São Paulo no campeonato parece que está longe do final. No Morumbi, com mais de 43 mil torcedores, o time até começou bem, dando indícios que a vitória ia chegar. Hernanes, batendo falta com muita categoria, marcou um golaço e inaugurou o placar. Após o escanteio, o Prato resvalou para o meio da área. Aranha saiu de forma atabalhoada e Bruno Alves fez o segundo do Tricolor. Mas depois da expulsão de Juscelet, após colocar o braço na bola dentro da área, a macaca foi para cima. Danilo Barcelos converteu o pênalti, não dando chances para Sidão. Agora, Danilo Barcelos cobrou o escanteio e Léo Gamalho subiu mais que o marcador para empatar, 2x2. Na estreia do técnico Zé Ricardo, o Vasco frustrou a tentativa do Grêmio de se aproximar ainda mais do Corinthians na briga pelo título do Brasileirão. Em um São Januário, com portões fechados, o gol da vitória à Cruz Maltina saiu após cruzamento de Ramon, que o menino Matheus Vital livre guardou de cabeça. Jogo tenso entre Atlético Mineiro e Palmeiras no Independência. Foi um show de pênaltis. Alex Silva foi derrubado por Egídio na área. Fred foi para a cobrança e perdeu. Já são seis jogos sem marcar. Que fase! O Verdão respondeu com gol. Em contra-ataque, Moisés tocou para o William. O atacante passou pela marcação e tocou para Davidson bater rasteiro. 1x0. Outro pênalti para o Galo. Dessa vez, Luan puxou o Leonardo Silva, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Fábio Santos chamou a responsabilidade, bateu no alto e deixou tudo igual. 1x1. Olha, mais uma penalidade máxima. Que isso! Leonardo Silva esticou o braço no melhor estilo voleibol. Daverson foi para a batida e adivinha? Perdeu, amigo! Ó, bem que poderia rolar ainda mais um pênalti nesse lance de Fred que o juizão mandou seguir, hein? Que jogo! Pois é, o Grêmio poderia ter encostado, já que o Corinthians perdeu o Clássico no domingo para o Santos. O Peixe ganhou sobrevida na disputa do título. E em outro Clássico na rodada, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo rival, Botafogo lavou a alma em cima do Flamengo. Para quem achava que o campeonato já estava definido, o Santos mostrou que ainda tem muita bola para rolar até dezembro. Em casa, o Peixe provou que está vivo e vai brigar até o fim pelo título. Depois do cruzamento de Bruno Henrique, a bola sobrou limpa para Lucas Lima chutar forte no alto, sem chances para Cássio. E nos acréscimos em rápido contra-ataque, Lucas Lima tocou para Ricardo Oliveira sozinho empurrar para o fundo das redes. 2 a 0. Essa foi a terceira derrota do Timão no intervalo de quatro rodadas. Abre o olho, Coringão! Clássico movimentado entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos. O mistão do rubro-negro não funcionou. E o Glorioso pôs fim ao jejum de oito jogos sem vencer o arquirrival. Léo Valência cobrou escanteio, Igor Rabelo cabeceou na trave e no rebote, Roger marcou de cabeça. Pela direita, Bruno Silva cruzou rasteiro e Roger se antecipou ao Rodolfo e marcou o segundo dele e do fogão. 2 a 0. E teve Atletiba na Arena da Baixada. O resultado do clássico paranaense foi ruim para os dois times. Nicão teve tudo para colocar o furacão na frente, mas na hora do pênalti bateu na trave. Aí, três minutos depois, a Leido, quem não faz leva, entrou em cena, com o Erley cabeceando no canto e abrindo o placar para o Coritiba. Mais um pênalti para o Atlético. Porém, dessa vez, Felipe Gedóis não errou e balançou as redes. 1 a 1. A Chapecoense recebeu o Cruzeiro na Arena Condá. Rafinha recebeu de Raniel, invadiu a área, cortou Fabrício Bruno e bateu para o gol. Após rebote de Jandrei, Raniel, sem ângulo, ampliou para a Raposa. A Chape diminuiu com Túlio de Melo, encabeçada certeira. 2 a 1. No Barradão, Vitória duelou com o Fluminense. Patrick levantou da direita, Neilton dominou e bateu na saída de Júlio César. Henrique Dourado ganhou da marcação, fintou o zagueiro, bateu para o gol. E no rebote do arqueiro, o Endel deixou tudo igual. Virada tricolor, Thalisson derrubou Wellington Silva na área. Pênalti. Henrique Dourado, com a categoria de sempre, guardou. E já no finalzinho, Neilton cruzou, Patrick desviou de cabeça e Canu empatou de novo. 2 a 2. O Havaí, enfim, saiu da zona de rebaixamento. Após três meses, na incômoda situação. Contra o esporte, o gol da vitória saiu após cruzamento na medida de Juan, que Júnior Dutra aproveitou e marcou, ampliando a má fase do Leão da Ilha do Retiro. E completando a rodada, Atlético Goianiense e Bahia empataram no Estádio Olímpico de Goiás. Foi um jogo com o tempo para cada equipe. A alternância se refletiu no placar. Jogando em casa, o Atlético Goianiense dominou a etapa inicial e marcou seu gol num rápido contra-ataque, em que Jônata cruzou e Luiz Fernando desviou para a rede. 1 a 0. Depois do intervalo, o Bahia mudou a postura e passou a dominar as ações. E chegou ao empate. Numa excelente troca de passes, Zé Rafael saiu de frente para o gol, driblou o goleiro e deixou tudo igual. 1 a 1. Resultado ruim para ambos. Então, com 23 rodadas na conta, vamos ver como está a classificação. Apesar de ter perdido na rodada, o Corinthians segue na liderança com 7 pontos de vantagem. Tem 50. O Grêmio é o segundo com 43 pontos. O Santos vem na terceira posição com 41. E o Palmeiras é o quarto, 37 pontos. O Flamengo segue na quinta posição com 35, seguido pelo Cruzeiro, 34 pontos, fechando o G6. Na sequência, vem Botafogo, também com 34 pontos, Vasco, Atlético Paranaense e Fluminense, os três com 31. Na décima primeira posição está o Atlético Mineiro, 30 pontos. O esporte vem na sequência com 29, seguido por Ponte Preta e Havaí, ambos com 28, e Bahia e Coritiba, ambos com 27 pontos. No Z4, está o Vitória, com 26 pontos, Chapecoense, com 25, São Paulo, na vice-lanterna, com 24, e segurando a lanterna, Atlético Goianiense, 19 pontos até aqui. A vitória sobre o Flamengo deu uma moral e tanto para o Botafogo, que recebe o Grêmio amanhã pela Libertadores da América. O Santos, que bateu o líder Corinthians no Brasileirão, também entra em campo na competição continental. A semana tem ainda a primeira liga com duelos brazucas, ou melhor, sul-americana, com duelos brazucas. Começamos pela Copa Sul-Americana, que vai ter esta semana as oitavas de final. Amanhã, o esporte recebe a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, 7h15 da noite. No mesmo horário, a Chapecoense encara o Flamengo, na Arena Condar. Um pouco mais tarde, o Corinthians recebe o Racing da Argentina. A partida é na Arena Corinthians. Na quinta-feira, o Fluminense entra em campo contra a LDU do Equador, no Maracanã, 7h15 da noite. Vamos agora de Libertadores da América, que já está nas quartas de final. As partidas são amanhã. O Botafogo encara o Grêmio, no Engenhão, 15h para as 10h da noite, jogaço. No mesmo horário, o Santos vai até o Equador encarar o Barcelona de Guayaquil. A partida é no Estádio Monumental de Barcelona. É, rapaz, só jogão, hein? Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui. Não esqueça de mandar com a gente os e-mails pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp, é claro, no número de 21 979-864957. Não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com.br Atletas no ar. Pessoal, um forte abraço. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.